Os estrangeiros que participaram da Rio Mais 20 se encantaram com a hospitalidade dos brasileiros e com as belezas naturais. A avaliação foi de uma pesquisa da Embratur. As belezas naturais, a hospitalidade e a personalidade dos brasileiros são os principais atrativos turísticos do Brasil, segundo uma pesquisa que avaliou a percepção do país por estrangeiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Para os 228 entrevistados entre jornalistas e membros das delegações dos países que mais enviam turistas para o Brasil, o país está preparado para sediar grandes eventos. Mostra que nós estamos no caminho certo, apostar nos mega-eventos como um elemento de qualificação da mão de obra e da infraestrutura. Nós já tivemos uma avaliação positiva e há uma expectativa mundial muito promissora em relação ao Brasil como destino turístico. A segurança pública foi avaliada como ótima ou boa por 75% dos entrevistados. A crítica ficou por conta do trânsito, da sinalização, da telefonia e da internet. Apareceram muito claramente na pesquisa a necessidade de investimentos em mobilidade urbana e de qualificação de outros equipamentos, como por exemplo os aeroportos. Nós temos questionamentos acerca da infraestrutura atinentes à telefonia e internet. Eu destaco esses elementos como aqueles que merecem mais atenção do governo federal, dos governos locais e também do setor privado. Para a maioria dos entrevistados, a visita correspondeu ou superou as expectativas. 97% afirmaram que gostariam de voltar ao país. O público presente na Rio Mais 20 diz que a viagem superou as expectativas e que 97% pretendem retornar ao Brasil mostra que nós estamos no caminho certo.